Elas comem muito de tudo, né? É exatamente por isso que o processo leva alguns meses. Pra aprender a entender a alimentação. É muito difícil virar e falar pra quem come chocolate todo dia. Você não pode mais comer chocolate. Algumas pessoas conseguem cortar, outras vão diminuir a quantidade. Outras entram em crise de abstinência. Então eu preciso cuidar disso. O porquê dessa relação com chocolate. O porquê da relação com pão, da relação com álcool, que muitas vezes acontece. Então esse processo vai levar um tempo e entender o porquê. Chegar na raiz do problema. Aí é onde eu alio junto com a nutrição, o coach nutricional também. Que aí entra com a programação neurolinguística pra gente poder entender o que tá acontecendo. Viu como é simples? Agora, perder 20 quilos nos próximos 6 meses. É só chegar aqui, agendar a sua consulta com a doutora Letícia Camargo. E pronto. Ela vai levar a você essa metodologia moderna. Procurando entender seus problemas, suas ansiedades. Tudo aquilo que você passa pra ter adquirido todo esse sobrepeso que você quer se livrar dele. Não é isso? Exatamente. Então, você acompanhando conosco, todos os que vieram, compareceram e os que aqui vão atuar. Nessa clínica tão importante do querido amigo Romeu Arnaldo. E que você vai poder usufruir disso, ter sua qualidade de vida restabelecida como sempre. Doutora Letícia Camargo, presente na noite tão importante, fazendo parte do staff do consultório. E é com imenso prazer que registramos também a presença ilustre de Cíntia Vidal. Uma das mais renomadas e conceituadas advogadas do nosso estado. Empresária de sucesso e que vem com tantos amigos, tantos médicos, tantos empresários nessa noite festiva, né? Celebrar esse espaço tão bacana que o Romeu prepara pra todos nós, né Cíntia? Sim. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje. Ficamos imensamente felizes, toda a família, por ser convidada pela Bragmed. E representada pelo Dr. Romeu e a Viviane, né? Que são, além de serem excelentes profissionais, são nossos amigos. Eu venho de Goiânia, moro aqui há 19 anos. E tive o prazer de tê-los como amigos. E poder contar com eles a qualquer hora. E como é bom. Amigos de verdade, amigos sinceros, amigos de toda hora, né? Amigos que vieram, amigos ausentes, amigos presentes. Mas neles a gente encontra aquele amigo de toda hora, né? Sim, encontramos aquele amigo, aquele respaldo, né? Quando você precisa mesmo de um profissional, eles estão prontos pra nos atender. Quando você precisa também de amigos, sim. E eu quero parabenizá-los. O escritório é maravilhoso, o consultório. E que eles sejam muito felizes e tenham mais sucesso ainda. Aqui no consultório novo. E aproveitando a oportunidade, Cíntia falou um pouco ao nosso público da sua especialidade. Você atua em que área do direito? Então, a área administrativa. Eu atuo somente hoje, somente na minha empresa. Eu faço toda a administrativa e o financeiro da minha empresa. Eu tenho uma distribuidora que distribui todas as peças e tudo que a concessionária precisa, né? Então somos nós os distribuidores aqui até Belo Horizonte, a todas as concessionárias. Que bom. Parabéns. Um prazer ter ela aqui conosco. E você, amiga, você, amigo, vão acompanhando conosco todos os que marcaram presente nessa noite tão importante. Todos que vieram celebrar a vida, a saúde e a amizade com o querido amigo Romeu Arnaldo e a nossa querida amiga Viviane. E com o prazer registramos também a presença ilustre da Carolina, que é proprietária da doceira Maria Maria, uma das doceiras mais completas de nossa cidade. Fica aqui no mall do Euroville Office Premium, amiga do casal anfitrião e que nessa noite vem também com tantos amigos, tantos médicos, autoridades, levantar um brinde e celebrar esse momento tão importante, né Carolina? Com certeza. Nós estamos muito felizes com a presença do doutor Romeu e toda a sua equipe aqui no mall. Acho que só vem a engrandecer a equipe de médicos que a gente já possui aqui e também como vizinhos. Eu acho que só vem a engrandecer. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito. Esse mall, esse espaço ganha uma nova vida. Pela pessoa alegre, descontraída, que são o casal, né? Pelos amigos que eles reúnem e que sempre estão juntos, esse espaço ganha uma nova vida. Esse espaço nessa noite agrega um dos mais renomados profissionais, mas acima de tudo, uma pessoa humana muito especial. Romeu Arnaldo, o conheço há alguns anos, né? Tenho o prazer de compartilhar a minha existência, a nossa vida junto, né? E usufruir de momentos únicos e inesquecíveis. Por isso, Carolina, prepare o Maria Maria. Tua vida vai ser cada vez mais doce e cada vez mais feliz. Com certeza. Muito obrigada, na verdade, pela oportunidade de estar aqui falando. Agradecer ao casal Romeu e Vivi por essa festa maravilhosa que estão proporcionando pra nós. E dizer que boas-vindas a vocês. Sejam muito felizes e tenham muita prosperidade aqui. Nós, da Maria Maria, estamos de braços abertos, esperando inclusive vocês também aí do outro lado da TV. Muito obrigada. Então, quando vier aqui pra consulta, passe na Maria Maria, saboreie as delícias doces que tem lá, não é? E depois, suba mais feliz. O açúcar alegre traz uma alegria e uma felicidade à vida de todos. Passou, subiu, sentou aqui com o Arnaldo e vai ver que fantástico o seu dia vai ser. Só não podem falar pras nutricionistas de plantão. Quando vier fazer consulta com a nutricionista, não diga que parou lá. Aí você para na saída. Exatamente. Muito obrigada. Parabéns, Carolina. Obrigado a você pela presença. Obrigada a ele. Maria Maria, presente nessa noite, doce especial de todos aqui no consultório do querido amigo Romeu Arnaldo. E com prazer quero apresentar a vocês a representante da graça, do charme, da beleza, da simpatia, da elegância desse espaço. Quando você aqui chegar, a primeira pessoa que vai ter contato é com essa simpaticíssima criatura. A Kátia que aqui está pra atender a todos com a sua simpatia, com a sua presteza, com a sua educação, com a sua leveza. E vai falar pra gente, que gostoso, mudar de endereço, vir pra casa nova, né Kátia? E um lugar tão bonito, tão bem preparado, estruturado pra atender a todos os pacientes. Verdade, a gente está esperando faz um tempinho já. E a gente está muito feliz com o espaço novo, tudo novo, a gente está esperando os pacientes. É um grande orgulho fazer parte da BragMed. Eu tenho certeza disso. Aliás, às vezes que vou lá no consultório do amigo Romeu, né, encontro a Kátia sempre com essa simpatia, com essa destreza, com esse despojamento pra atender a todos. Vejo ali enquanto aguardo, né, o quanto ela se dedica a proporcionar a todos que chegam um melhor atendimento. Aquele momento em que espera na recepção pra que esteja bem, oferecendo um bom café. Uma aguinha gelada, um ar-condicionado ali, pra que todos, confortavelmente, esperem a sua vez de se sentar com o doutor, né Kátia? Verdade. A gente está esperando todos vocês pra vir conhecer a BragMed. E vai dar tudo certo, vamos, né? É isso aí. E é isso aí. Com certeza. E quando chegar, pode vir. As portas muito abertas. A Kátia esperando você. E toda essa gama de profissionais prontos pra lhe devolver a qualidade de vida que você procura e merece ter. Presente na grande noite do consultório do querido amigo Romeu Arnaldo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.